Ajudando até financeiramente, então, sem palavras, e falo de coração, esse homem é um herói, esse homem é um valente, esse homem é um lutador, são anos ele lutando com a vida dele, desde 2013, lá no neurocriptococose, que eu vi o quanto esse homem é valente. Se eu partir, pode ter certeza, lá de cima eu vou olhar para todos vocês, tá? Você é eterno, você é eterno, mesmo que você não esteja mais aqui, você nunca vai morrer, porque eu sinto o amor das pessoas, a força que as pessoas me mandam, é isso que nos mantém de pé. Esse carinho, esse amor de todo mundo, essas orações, é oração do mundo inteiro, do mundo inteiro, são milhões de pessoas falando comigo, desejando força, ajudando.